A nossa reportagem está aqui ao lado do cemitério São Vicente de Paula, no bairro Paraíba. Daqui a pouco será sepultado o corpo do mototaxista Alceno Agostinho dos Santos, que tinha 55 anos de idade e foi mais uma vítima da violência em Caicó. Muita gente, olha só a quantidade de gente aqui aguardando a saída para o sepultamento. O último adeus a um mototaxista que tinha como meta trabalho e sustento da família. O Inácio é irmão do Alceno, o Inácio revoltante nessa situação em Caicó. É preocupante porque a cada dia cresce a violência em Caicó e não tem quem tem providência. A polícia prende a justiça só, então a gente pede em nome da família que alguém se pronuncie, se responsabilize por que está acontecendo essa onda de violência em Caicó. E não vai ficar por aí não, Caduza. Vai ficar do jeito que está aí Caicó, vai ficar do jeito que a gente vai poder mais nem sair de casa. A gente lamenta muito os fatos aí. A gente tem aquele sentimento de tristeza, não tem de revolta. Fica bem claro que a gente não tem revolta. A gente não tem revolta com nenhuma família, nem rivalidade, nem perseguição. O que a gente quer no momento é ter paz para as famílias e dizer que a justiça puna os responsáveis por esse fato. Muito bem, você é filho? Sou o Queca. Queca, situação complicada, ver um pai vítima de vir dessa violência em Caicó, né? É, isso mesmo. O que você tem a falar a respeito dessa situação toda? Vamos entregar a Deus aí, a justiça lá de cima é quem tarda mais no falha, né? Muito bem, está aí o filho do mototaxista Alceno, Augustinho dos Santos, que tinha 55 anos de idade. Agora há pouco, centenas de mototaxistas percorreram algumas ruas da cidade. E em frente à delegacia de polícia, onde está preso um suspeito, a reportagem registrou tudo. Confira. A revolta dos mototaxistas é só enorme. Nesse momento, a gente observa aí a quantidade de mototaxistas que vieram fazer um protesto em frente à delegacia de polícia. O mototaxista não aguenta mais essa insegurança. Fala com a gente. Fala com a gente. Não aguenta mais esse agrime dentro de Caicó, matando os mototaxistas, roubando o que é a gente. Nosso pão cada dia, nosso pai, salvando o pão cada dia que a gente tem, nossos filhos. Isso é uma absurda coisa dessas. Não tem justiça, não tem nada na vida, meu Deus. É eu quero justiça. Justiça para nós todos. Polícia acaba de prender aí um acusado de ser o assassino de um mototaxista que foi morto, ferido a tiros em Caicó e acabou falecendo em Curras Novos. Como mostra a imagem, esse é o suspeito que acabou de ser conduzido aqui para a delegacia de polícia civil aqui de Caicó. Por coincidência, no mesmo dia em que será sepultado daqui a pouco o corpo do mototaxista. Uma revolta muito grande dos motoqueiros. Olha só a quantidade de mototaxistas pessoal nesse protesto. E vão seguindo agora em direção ao fórum municipal a informação. Justiça, que ela era um cidadão de bem, trabalhador. Estava ganhando o pão de cada dia, assim, marginal. Justiça. Muito bem, o pessoal pedindo justiça. Olha só. Mais uma situação aqui, Pujão. Na minha opinião, Caicó vai ter que dar uma volta para o cima. O que não pode, esses crimes que estão acontecendo dentro de Caicó, dia a dia, noite a noite, ficando impuno. Está certo que não é culpa da polícia, e sim da justiça, que não está fazendo justiça. A justiça do Caicó, em geral, está entregando as baratas. Porque a polícia trabalha direto, dia e noite, para surpreender a safadeza. Mas só que quando chega a justiça, libera. Isso não pode continuar assim. Muito bem, está aí, portanto, a revolta aí do mototaxista. O pessoal segue aqui pela estrada, aqui que liga Jardim do Cerido da cidade de Caicó. E daqui a pouco será sepultado o corpo do mototaxista, que acabou sendo morto. É mais uma ação em Caicó. Mas, parabéns à polícia que agiu rápido e prendeu o suspeito, o assassinato desse mototaxista. E ele acabou sendo reconhecido em outro assalto aqui na cidade de Caicó. Ó, Dona Maria Eugênia é mãe do mototaxista Alcênio. Dona Maria Eugênia, coração de mãe nessa hora bate forte. Bate. O que eu tinha que dizer, que o que eu queria, não posso ter. Que era ele de volta. Deus me conta e pronto. Como pai, como filho, ótima pessoa. Tudo foi, era ótima pessoa. Trabalhava demais. Trabalhava sem precisão. Não precisava sem trabalhar aquela hora todo dia, não. De dia e de noite, não. Fica naquela praça até nove horas, dez à noite, sozinho. O caminho errado, que ele ficava no caminho errado. Que ele estava no caminho errado, a doce. Ele estava no caminho errado. Essa insegurança em Caicó à noite não compensa trabalhar com mototaxista? Compensa não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque eu tenho certeza que ele não vai ficar pelo derradeiro. Se não houver um, uma coisa que melhora, ele não vai ficar pelo derradeiro, não. Fica, não vai não. De jeito nenhum, Cadu. É uma mãe que perde um filho para a violência. É pior do que perder pai e mãe. Um filho não se compara com pai, nem com mãe, nem com irmão, nem com ninguém, Cadu. Filho é muito diferente. Filho é filho. É um pedaço de mim que vai embora. Nesse momento, as pessoas aqui dão as mãos. Nesse momento, idô e revolta. No sepultamento do mototaxista Alceno, Augustinho dos Santos, que tinha 55 anos de idade. Centenas, dezenas de mototaxistas chegam agora, nesse momento, no buzinaço. Eles percorreram as ruas e a cidade de Caicó. E as pessoas querem... Justiça! 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 Just